Porta de fogo no pote do pai, virou um comentário, os ganar tá sabendo que o Pank de gala, ele ficou vazio na hora da troca, não deixa de... Fica na frente do mano rato, que tu vai ver metal batendo, fica na frente do Man of Troia, que tu vai ver metal batendo, não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é VK na cor... Esse é o MQ do TKR! Fica na frente do mano pet, que tu vai ver metal batendo, fica na frente do carteiro, que tu vai ver metal batendo, não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é VK na cor... Não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é VK na cor... Não gosta muito de fuma, maconha, mas o nosso vice é VK na cor... Não, 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 não... Esse é o MQ do TKR, que barulho operação? Hoje eu tô com a disposição... Vou dar um rajadão, vou dar um rajadão, vou dar um rajadão em cima do cadeirão... Vou dar um rachadão, vou dar um rachadão, vou dar um rachadão em cima do cadeirão Nós que segura o complexo, polícia passa reflexo, pitipo do bloco C, só troca tiro de perto Bota a bala pra poder, alemão cana pra correr, cair na favela eles vão morrer É gestão inteligente que até hoje permanece, é o chefe pelos cria e o rato pelo cheno É gestão inteligente que até hoje permanece É o chefe pelos cria e o menor troia pelo cheno, é o chefe pelos cria e o tédio pelo cheno É o chefe pelos cria e o carteiro pelo cheno Toma aqui porra, maluco É o chefe pelos cria e o dedeco pelo cheno, é o chefe pelos cria e o pertano pelo cheno Aqui tem tudo que ela quer, tudo que ela sempre quis, nem sempre o fim é triste, então vem pro final feliz Aqui tem tudo que ela quer, tem tudo que ela quis, nem sempre o fim é triste, então vem pro final feliz Então vem sentar novinha, vem que canta a noite inteira Quem tá botando o pique é o meu mano, o DJ Orelha vai Vai sentando firme, então vai sentando firme Queda pro DJ Orelha que é envolvido no crime Queda pro DJ Orelha que tá É DJ de bandido ou não é? É DJ de bandido ou não é? Toca funk pra criminoso Oi e come vará mulher É DJ de bandido ou não é? É DJ de bandido ou não é? Oi toca música pra envolvido E come vará mulher Tá meck, tá tranquilão Tá meck, oi tá suave Vou botar na tia cadela Chapadão de Ice Tá meck, tá tranquilão Tá tranquilo, tá suave Vou botar na tia cadela Chapadão de Ice Eu vou botar na sua tia cadela Chapadão de Ice Cê vai bater a nave Cê vai bater a nave Quando pegar pra transar Nós na onda do Ice Cê vai bater a nave Cê vai bater a nave Quando pegar pra transar Nós na onda do Ice